Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Aliás, boa tarde pra quem tá assistindo à tarde, boa noite pra quem tá assistindo à noite e bom dia pra quem tá assistindo, dependendo do horário, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luciana Pompeu e sou a dona deste canal e criadora de conteúdo pra vocês. Gente, vou estar sempre olhando ali pra frente, mas é porque a loja tá aberta e... Alô, por que você não vai fazer lá pro fundo? Porque eu tô olhando a loja e tá só eu aqui, as crianças foram almoçar, as crianças entre aspas, tá? Vocês vão sempre ver eu falar criança no canal, mas tanto faz adulto ou menina ou adolescente, o Cuiabã, no Mato Grosso, aqui pra nós, aqui nós temos mania de chamar as pessoas de criança. Não é criança! Você sempre vai ter aí, eu citando sempre criança assim, mas é modo de dizer, cada lugar tem o seu jeitinho ali, né, de falar, né? Então, aí as crianças foram almoçar, a minha filha, a Kézia, a minha filha foi almoçar e eu aproveitei pra eu fazer esse canal, fazer esse canal, fazer esse conteúdo pro canal, porque as pessoas estão pedindo esse tipo de conteúdo, quer responder perguntinha pra vocês e vim aqui também conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida de vocês, tá? Primeira pergunta, vocês estão perguntando, é, aonde fica o hotel que eu fiquei? Vamos começar por esse hotel que eu fiquei. E depois, por último, eu vou falar sobre o valor que eu gastei na minha, nas minhas peças que eu comprei, tá? O hotel fica no Paris, é, bem próximo do Dubai, do Dubai, bem próximo do Brás, e... Lu, você gostou do hotel? Sim, gostei, não vou falar mal do hotel, o hotel é maravilhoso, porque a gente vai pra trabalhar, a gente não vai pra se divertir, não é uma férias, então, pra mim, o hotel foi o máximo, foi bom o hotel, e, assim, é um pouquinho distante do Brás, mas nada que você pode fazer uma boa caminhada, né? Compra um carrinho, né? Um carrinho vai de carrinho pra puxar as compras, né? Procura um saco bem grande, e aí você vê, eu fiz mais ou menos... Ixi, eu até no finalzinho, então, não tava nem sentindo mais o cansaço das pernas lá, né, gente? Mas, é assim, eu gostei sim de ficar, e vou deixar aí no... na descrição, o WhatsApp, o WhatsApp pra contato, pra vocês falar com o pessoal lá. Lu, qual é o valor da diária? Eu fiquei lá, é, segunda, cheguei segunda, duas horas da tarde, segunda, é, terça e quarta... Não, segunda-feira, duas horas, terça, quarta, e vim embora na quinta, foi assim, mas só que, acho que na segunda-feira foi só um pequenininho aí, período só, né? Quarta, quinta, segunda, terça, quarta e quinta, oito horas da manhã eu tava pegando meu avião, saí dentro do hotel na quinta-feira, seis horas da manhã. É, eu paguei o valor lá, foi duzentos e cinquenta pra cada pessoa, e ficamos em três, então, no total, o hotel por esses dias ficou setecentos e cinquenta, né? Mas foi duzentos e cinquenta pra cada pessoa, foi bem mais barato do que o Total Braz, o Total Braz geralmente eu pagava em torno de quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e oitenta, né? É, esse era o valor que eu pagava no total, mas só que o total lá, ele sempre muda valores, deve, não sei, né? Mas, eu gostei desse hotel, e eu achei esse hotel bem em conta, duzentos e cinquenta, tudo isso de dia foi ótimo. Ótimo pra mim, né? Café da manhã e tudo mais, né? Vou deixar na descrição aí o WhatsApp, você que foi, se for nesse hotel através do meu canal, conheceu pelo meu canal o hotel, eu parei um pouquinho o vídeo aí, porque... Aí daí, se você for, conheceu, conheceu o hotel. Vou deixar na descrição também aí um vlogger do São Paulo que tá o hotel, aí vocês vão ver como que é, tá? Vou deixar na descrição aí o link do vlogger. Aí, se conhecer o hotel através do meu, vocês vão lá, você fala, fala, vim pelo canal da Lu, eu acho que ele nem me conhece, mas você fala, porque quando eu for lá, eu vou falar, ei, eu fiz um vídeo falando do seu hotel, tá? Pode ser que ele me dá um desconto lá, né, gente? Não tem nada que a gente possa fazer, né, pra ganhar um descontinho. Então, vamos continuar o nosso vídeo. Aí, vocês perguntaram se eu, o que que eu achei da coleção? O que que eu achei da coleção de São Paulo? A coleção não mudou, ainda é frio lá, é inverno, ela tá muito frio lá, muito frio, muito frio. Eu tava olhando o negócio, o pessoal que tá indo pra lá, tá todo mundo falando que tá frio. É, eu peguei lá uma sensação térmica muito congelante, fala a moda, meu neto, congelante, muito congelante. Então, eu acho que lá tá muito frio mesmo. Então, você que vai pra lá, você agasalha bem, leva uma moretom, leva uma, duas, três calças pra colocar pra você vestir. Porque eu achei muito frio, eu sou matogrossense, né, Cuiabana, Péabana, a gente gosta de lugares quentes. E sobre a coleção, tá uma coleção só de frio, só inverno, inverno. Mas eu consegui garimpar e trazer coisas boas de lá pra cá, vocês viram aí no vlog de novidade também, né. É, é, bores, cropped, é, vestido, eu trouxe bastante coisa de lá pra cá, né. E, então, eu gostei, tô vendendo, já tive, já cheguei na quinta de tarde, então eu trabalhei sexta e sábado, hoje é segunda-feira. E, graças a Deus, as vendas foram bem boas, mas só que hoje só teve uma venda até agora na parte da manhã, mas a gente vai vender, se Deus quiser, e Deus quer. Mas, tá tudo ótimo. Os preços não aumentou, os preços estão os mesmos, é, tá tudo bem, né, tá tudo ótimo. Essa viagem, se eu tivesse marcado, se eu não tivesse marcado 25 dias atrás, essa viagem que eu fui agora, se eu soubesse que ia estar frio, eu não iria, mas como foi marcado, beleza, né. E é isso. É, qual é a outra coisa que eu vou estar falando pra vocês, sobre o avião, né, que vocês estão perguntando como que funciona a bagagem do avião, se precisa de nota. Tá, respondendo alguma pergunta pra vocês também, vocês que perguntaram nos comentários. Não precisa de nota, eu, minhas roupas, todo mundo que vai, não precisa de nota, é, pra você trazer, né, mas só que o, o custo das bagagens, eu acho bem altinha, bem carinho, mas vai fazer o que, né, é, cada 23 quilos você paga um valor X lá, nessa última viagem minha foi 3 fardos, deu 480 só nesses 3 fardos, e eu achei muito alto, maior do que, bem dizer, a passagem de avião, que eu paguei quase 600 reais de passagem de avião, foi quase o valor da passagem, né. É, meu gasto foi bem grande, foi em torno de 1.350, 1.400 reais, meu gasto, de vez em quando eu recebo, eu pergunto se a gente compensa, é, viajar, é, com pouco dinheiro pra São Paulo, tudo depende da localidade, tudo depende de onde você mora, eu moro muito longe, eu moro no Mato Grosso, pra São Paulo, meu gasto, vocês viram aí, em torno de 1.400, 1.250, é um gasto muito alto, então, eu não compensa sair daqui, só com uns 3 mil, 4 mil, acho que pra mim não compensa, mas, eu não, eu falo por mim, não tô falando por vocês, que estão aí assistindo, né, que vocês que sabem, se vocês achar que deve, vá, né, é, e é isso, mas, assim, as bagagens, não precisa de nota, vocês podem levar, suas encomendas, cada 23 de quilo, paga um valor X, vai preparado, porque a bagagem não é um pouco, não é muito barato, não, e, e é isso, qual é o valor que eu paguei na minha compra, na minha compra, essa compra anterior, que eu gastei, que vocês viram aí, a minha compra, eu gastei quase 8 mil, foi, faltou pouquinha coisa pro 8 mil, foi 7 mil, 800 e pouco, 850, se eu não me engano, 7 mil, 800 e pouco, é, não, vou, não, eu tentei contar as peças pra vocês, mas não deu, me perdi todo, porque daí, eu fui, foi, não, foi, eu cheguei num dia, esse vídeo novidade passou pro outro dia, e a gente foi vendendo, e assim, foi, e não consegui passar, mas foi 7 mil, 800 e pouco, é, quase, quase 2, tá, e, o valor do meu gasto, da minha viagem, foi isso, eu achei que eu comprei bastante coisa, né, e graças a Deus, é, a primeira vez que eu, quando eu viajei pra São Paulo, eu comprei 4 mil, quase 4 mil, né, e agora a gente tá conseguindo comprar um pouquinho mais maior de compra, Deus é tão bom, gente, Deus é tão bom, porque eu lembro, a primeira vez que eu fiz, assim, depois das minhas quedas altos e baixos, que gente, vocês não sabem, eu já, já caí umas 3 ou 4 vezes, é, com vendas já, me fali, né, depois eu comecei tudo de novo, depois de todas essas quedas que eu tive, eu comecei com, foi com 2 mil, tem um vídeo falando, vou ver se eu acho, pra me deixar pra vocês também aí, que foi com 2 mil que eu comecei a vender, fui viajar, viajava pra Guiânia, gente, depois disso eu comecei a viajar com 2,500, 2,300 pra Guiânia, 3 mil, aí voltava pra 2,500, e assim aí, até a gente se estruturar, hoje eu tô viajando pra São Paulo, em torno com 7,500, 8 mil, 9 mil, só que essa viagem da Ikea que eu fiz, porque como tinha muita roupa de frio, eu não quis investir, porque hoje, hoje tava sol quentão aqui, quando eu cheguei aqui, já tava sol quente, então não, não investi em roupa de frio, voltei com dinheiro, preferi voltar com dinheiro, do que gastar meu dinheiro lá com roupa de frio, porque eu conheço a minha cidade, eu conheço a minha cidade, né, sei como que é, então, eu investi, prefiro segurar pra quando eu ir comprar mais, mas graças a Deus, assim, as viagens cada vez vai aumentando, o valor que eu vou comprando, certo, gente? E é assim, eu espero que esses vídeos, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, tirou a dúvida de algumas pessoas, e vou deixar aqui pra vocês, gente, os comentários pra vocês, mandar a pergunta pra mim, se eu não responder vocês, mas eu vou tentar responder nos vídeos que vai vir, vídeo responde pergunta dos inscritos, vai ter a perguntinha de vocês, eu vou tentar responder vocês lá, certo, gente? E é isso, eu falei sobre o hotel, eu falei sobre a coleção, né, a coleção tá tendo bastante roupa de inverno, mas se você garimpar, você acha lá também, né? Falei sobre valores, falei sobre a bagagem, que era uma coisa que eu queria falar com vocês, e é assim, as vendas, aqui pra mim, as vendas, deu uma melhorada, como esse pagamento, né? Deu uma melhorada, mas, eu vim passar uma frase pra você, que tá aí me assistindo, porque se eu não passasse a frase, eu não era eu, né? Sei que tem muitas pessoas passando por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, né? Por conta de tudo que tá acontecendo, que eu sempre falo isso, né? tem pessoas que tá com problema emocional, tem pessoas que tá com problema financeiro, tem pessoas que tá com problema na saúde, tem pessoas que tá, tem, é, eu quero vim passar pra vocês, que vocês não se percam a esperança, que vocês não deixam desmotivar, que vocês não percam o foco, a fé, primeiramente, acredite em Deus, que tudo vai resolver, certo? Eu falo isso porque eu recebi uma mensagem no sábado, e hoje eu recebi outra mensagem da mesma pessoa, meu olho brilha, porque eu senti na voz dela, que através dela conversar comigo, primeiramente é Deus, eu senti que eu ajudei essa moça, ela é uma amiga, que ela sempre tá falando comigo, é inscrita no canal, nem conheço, assim, pessoalmente, mas já conversando pelo WhatsApp, eu vi a diferença da voz dela, só dela falar comigo, e é tudo que eu falo pra vocês, gente, acredite em vocês, acredite sempre em vocês, que tudo vai dar certo, que tudo que você quiser, você consegue, você é capaz de tudo, a gente tá passando por momentos difíceis, mas acredite que você vai vencer, igual eu sempre acredito, antes de primeiramente, antes de mais nada, quando eu levantar de manhã cedo, eu vou falar pra vocês, ore, antes de conversar com qualquer uma pessoa, ore, independente da religião, dependente de qual crença que você segue, ore, antes de conversar com qualquer uma pessoa, ore, se proteja, conversa com seu Deus, com quem você acredita, mas ore, agradeça, sinta a presença, depois que você orar, comece seu dia, olhando pro espelho, e fala, eu sou capaz de tudo que eu quero, eu posso, eu acredito, e vai em frente, minha gente, eu precisava falar isso pra vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas, que tá precisando de ouvir isso, igual eu, hoje de manhã cedo, gente, hoje de manhã cedo, eu também acordei, era um dos daqueles dias, que eu queria ficar deitada na cama, mas, não, gente, eu não posso dar esse gostinho, pro meu corpo, por quê? Eu preciso de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer tudo isso, eu preciso, só que eu queria ficar deitada na cama, eu queria ficar lá, só que hoje, já levantei, já trabalhei, já corri atrás, do que eu tinha que resolver, já resolvi algumas coisas, agora de tarde, eu vou resolver mais algumas outras coisas, e assim, do recorrer de semana, eu vou resolvendo, muito, e aí, meu dia parou? Meu dia não parou, mas não deixei, o que meu corpo tava pedindo, porque eu descansei no domingo, então não era descanso, era tipo uma coisa que queria deixar eu ali deitado na cama, mas eu não aceito isso, não aceito, não aceito, então, vou pra frente, se eu tô passando pra vocês isso daí, é porque dá certo pra mim, então eu quero que vocês façam a mesma coisa, não dependendo da religião, da crença que você segue, mas ore, ore, entrega-se, agradeça, converse com o seu Deus, todos os dias de manhã, eu tenho uma coisa comigo, eu já fiz, direto, faço a oração da madrugada, três horas de manhã, dá certo, faça com vocês, esse é o segredo, gente, tchau, tchau, fica com Deus, e até o próximo...